O nosso país até hoje não tem nenhuma lei que garanta nenhum direito para jovem. O nosso país tem lei para criança, tem lei para adolescente, tem lei para idoso. O nosso país não prevê a existência desses 55 milhões de pessoas como um segmento específico que merece uma atenção específica. Quando o país não tem lei para um segmento específico, o que ele está dizendo? Essa parte é igual às outras, não tem nenhuma diferença. Não tem nenhuma lei que traja a gente dentro de um segmento diferente. Isso é um erro muito grande, porque nós não vamos ter um país jovem para sempre. Nós nem sempre vamos dizer assim, o nosso problema é pagar transporte para estudantes de ensino médio e vamos largar a escola. Vai ter um dia que a gente vai dizer, o nosso problema é que a gente tem 50% da população com 50 anos e eles não estudaram até o ensino médio. Vocês veem a diferença? Por enquanto, tem solução. Daqui a 20 anos a solução é muito mais difícil. Mas o que eu quero dizer? Nós criamos pela primeira vez, primeiro, os direitos. Esse relacionado à educação, cultura, saúde. Então, o Estatuto faz isso. Ele resume todos esses direitos e ele é, se ele for aprovado pelo Senado, a lei mais avançada do mundo sobre os direitos para a juventude, porque nós vamos ser o primeiro país que conseguiu resumir todas as suas leis. Nós não temos nenhuma, né? Alguns têm as leis. Nós conseguimos fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Garantir os direitos na forma de uma lei geral. Obrigado. Obrigado.